Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo, você está no canal do Geek Loco Se não é inscrito, aproveita, clica no botão aí, se inscreve agora e hoje vamos falar mais uma vez de Motorola aqui no canal Pessoal, semana que passou a Motorola lançou o Moto Edge Plus, o melhor smartphone que a Motorola já fez Eu postei nas redes sociais, recebi o produto para testar, está aqui na minha mão, esse é o Moto Edge Plus 256 GB de armazenamento FS 3.0, 12 GB de RAM LPDDR5, Snapdragon 865 Esse cara tem todas as especificações mais pedidas por quase todos os usuários, além de uma bateria de 5.000 mAh Mas, em razão do lançamento, ele foi lançado por um preço que todo mundo achou um absurdo Inclusive eu acho caro Não estranhei isso, porque outras empresas também estão praticando preços bem altos O que eu estranhei foi que parece que aqui houve um preconceito Porque a maioria dos directs, você não me segue lá no Instagram? Arroba Geek.Loco deve estar aparecendo aí agora na tela A galera mandou muito direct para mim Pô Geek, você não achou um absurdo? É muito caro? Eu compraria um S20 Ultra Com esse dinheiro eu compraria um iPhone 11 Pro Max Com esse dinheiro eu compro uma moto e por aí vai Entendeu? Óbvio pessoal, é caro De uns dois anos para cá os smartphones começaram a uma escalada de preço Mas, falar que esse cara é caro é uma coisa E ele é caro, como outros são caros Agora, se falar que o Motorola é caro, mas você compraria um S20 Ultra Opa, alguma coisa de errado tem aí Rolou um preconceito Eu compraria um iPhone 11 Pro Max Rolou um preconceito Porque para a empresa, cara, o produto que ela fabrica Empenha todo o conhecimento, tudo o que ela pode fazer para fazer o melhor dispositivo E o preço das peças são iguais para todos os fabricantes E aí a empresa vai fazer o preço do produto de acordo com o que ela gastou E também acompanhando o preço do mercado Essa história começou com a Apple Depois escalou para a Samsung E hoje a gente tem o Moto Edge Plus a mais de 7 mil reais Igual o S20 Ultra E que a galera falou que compraria o Ultra E não compraria este cara aqui Por isso eu estou vindo nesse vídeo hoje Falar dos 7, 7 motivos Que valem a pena comprar esse aqui E não comprar o S20 Ultra Mas os mimizeiros da Samsung, por favor, não precisam descer no comentário agora Porque vai sair um outro vídeo falando também dos motivos pelos quais o S20 Ultra deveria ser comprado E não esse aqui Mas hoje eu vou falar dos 7 motivos que me levam a indicar o Moto Edge Plus E não indicar o S20 Ultra Bora para o vídeo Número 1 O primeiro, pessoal E acho que um dos mais importantes É que o Samsung Galaxy S20 Ultra Tem um problema conhecido com a câmera de 108 megapixels Que tem um problema de foco Em fotos e em vídeos Fotos desfocadas Com baixíssima nitidez Depende da proximidade Principalmente de perto Foco em vídeo Problemas com o S20 Ultra Com o foco da câmera de 108 megapixels E aqui, pelo que eu notei Já estou há alguns dias com o dispositivo A câmera de 108 megapixels funciona Então, esse é o primeiro motivo A câmera de 108 megapixels Que, aliás, é um sensor da própria Samsung Aqui no Edge funciona E na Samsung não funciona legal Você tem a câmera Ou as outras câmeras fazendo um bom trabalho Mas tem esse probleminha Que a própria Samsung Já disse que não dá para corrigir Porque é hardware Número 2 O segundo motivo E continuamos falando de câmera, cara É a câmera ultra-wide desse cara aqui A Samsung tem um problema de foco Com a câmera de 108 megapixels E ela não tem uma... Como que eu posso te falar? Uma inteligência Para mudar para uma outra câmera Quando ela detecta que essa câmera Não vai fazer, por exemplo O foco bom em certa distância Eu notei aqui Que a câmera do Edge Também, quando se aproxima muito Ela pede para você mudar E aí tem uma esperteza aqui A câmera ultra-wide Faz fotos também no modo macro Então, além dela ser utilizada Para pegar bastante coisa Fazer aquelas fotos de paisagem Bastante gente na sua foto Quando você aproxima demais do objeto Ela vai focar de muito perto E ser utilizada como macro Porque ela tem autofoco E outra Quando você está com a câmera principal De 108 megapixels E ela detecta que está muito perto E talvez o foco fique ruim Ou a foto fique ruim Ele fala para você mudar Ou para macro Ou para ultra-wide Então esse é o motivo número 2 A expertise da câmera E essa câmera poder fazer macro Além de wide Número 3 O número 3 E esse motivo aqui É um dos motivos Que vai ser a favor da Samsung Quando eu gravar o vídeo do S20 Ultra Cara, o terceiro motivo É que essa câmera aqui Ela não faz vídeos em 4K 60 na traseira Você tem vídeos aqui até 6K Mas é 6K 30 Ela não faz nem 24 E nem o 60 Ela faz 4K 30 6K 30 E aí ela faz o Full HD 60 FPS Só que O terceiro motivo É para favorecer, né? Você pode instalar a Gcam nesse cara Vocês vão falar Pô Geek, mas aí não, né velho? Aí você não está utilizando O que a empresa te deu Cara, é uma coisa Que a galera instala demais Mesmo as pessoas Que compram os smartphones Mais caros E acabam não gostando Por um motivo Ou outro Acabam utilizando A Gcam como escape Então Aqui como você tem Snapdragon 865 É um Snapdragon da Qualcomm Você consegue instalar a Gcam Apesar de ter uns mods Para a Gcam Com Exynos Eu nunca vi nenhum funcionar Beleza Nunca vi nenhum funcionando bem E aqui funciona muito bem Já instalei E vou utilizar Para uma vez ou outra Mais ou menos Como eu utilizava No Zenfone 6 Quando eu queria fazer Astrofotografia E o Zenfone 6 Não era capaz E o modo noturno aqui Que é muito melhor Na Gcam Então Dá para instalar a Gcam Esse é o terceiro motivo Número 4 O número 4 Galera O número 4 É o próprio Snapdragon 865 Que eu acabei de falar Para vocês Ele tem Snapdragon 865 É muito potente E a questão aqui Não é falar de potência Porque o Exynos Da Samsung 990 Também é muito potente O que eu acho Que o Qualcomm Aqui tem vantagem É no Spectra O processamento de imagem Para foto É melhor E por outro lado Você pode até Um processamento Uma capacidade melhor No Exynos Quando você fala De vídeo Por exemplo A Samsung Libera 8K No S20 Ultra Que só vai até 6K Mas o Snapdragon Não traz só a vantagem Da Gcam Que eu falei para vocês A outra vantagem É que ele tem Uma performance Muito melhor De bateria Notadamente Até no S20 Ultra Usuários Reclamam Que o que tem O Qualcomm Dura bem mais A bateria E o que não tem O Qualcomm Que tem o Exynos A bateria É pífia Então aqui É outra vantagem O Qualcomm Snapdragon 865 Leva uma vantagem Para games Tem um processador Que para processamento Prévio de imagem O Spectra É melhor E ele vai te entregar Uma performance Melhor de bateria No dispositivo Ainda não fiz o review Desse cara aqui Mas vamos comentar De bateria Para falar para vocês Quanto que está durando Então o número 4 É o próprio Snapdragon 865 Number 5 galera O número 5 É o armazenamento interno O dispositivo S20 Ultra Vendido aqui no Brasil De 128 Que custa O equivalente A este cara aqui Mais de 7 mil reais Na faixa de 7.200 A vista Os dois No momento de gravação Desse vídeo Que é 5 de julho De 2020 Ele vem com 128 De armazenamento E é o FS 3.0 Também como esse Mas este cara aqui Vem com 256 É o dobro De armazenamento Então O número 5 É a capacidade Dobrada Neste cara aqui Muito mais armazenamento Para você colocar Tudo o que você quer Desde os games Até suas fotos Vídeos E tudo mais Número 6 O número 6 Pessoal É a interação Com a tela Edge Esse cara aqui Tem uma ótima interação Aqui na lateral Coisa que a gente Sim já viu Na Samsung E a Samsung Foi a precursora Disso Foi Tá Mas a interação Com a lateral Dessa tela aqui É muito gostoso Você pode trazer As notificações Para baixo Para cima Pode ir Para os aplicativos Recém abertos Você pode usar A lateral Para trazer Por exemplo O atalho Também das coisas aqui Você consegue fazer Uma interação Com a tela Que é Edge E bem Edge Realmente vai até As bordas Aqui vai um pouco De gosto O número 6 Mas eu gostei demais E por isso Que ele está aqui No meu número 6 De motivos Para comprar O Edge Plus Da Motorola E para finalizar O número 7 O 7 É o próprio 5G O dispositivo Da Samsung Vendido aqui no Brasil Não trouxe O 5G A Motorola É a primeira Que trouxe Além do Snapdragon 865 Para o Brasil A primeira empresa Que trouxe Ela trouxe também O primeiro dispositivo Com o 5G Aqui para o Brasil Então este cara Já é capaz De rodar O 5G E a Claro Já está mexendo Os pauzinhos Para começar A utilizar Uma versão Do 5G Enquanto Não tem O próprio leilão Finalizado Das redes Das bandas Das faixas Para o 5G Ela já vai começar Parece que já está próximo Para começar Os testes Que vão Praticamente Fazer um 12x Na velocidade Do seu 4G Então Digamos que é um 5G Entre aspas Que a Claro Já vai começar A funcionar O 5G DSS E esse cara Já tem Então Esse cara Tem 5G E o Samsung Galaxy S20 Ultra Não tem O vendido no Brasil Não tem 5G Óbvio Que o motivo 6 Aqui é um gosto Tem outras coisas Que eu poderia falar Aqui Bom galera Esses foram Então Os 7 motivos Que me levam A indicar O Moto Edge Plus E não O S20 Ultra Não percam Por esses dias Vai sair o vídeo Falando dos motivos Pelos quais Você deveria escolher O S20 Ultra E não Este cara aqui O Motorola Edge Plus O preço Desse cara aqui Tem sido Uma das polêmicas O meu direct Está lotado De perguntas Geek O preço O preço O preço Eu já falei Galera É caro Mas os outros Também são E vocês disseram A maioria me disse Que compraria O S20 Ultra E não compraria ele Compraria o iPhone E não compraria ele E muita gente disse O preconceito aumentou Quando muita gente Disse o seguinte Não cara É um Motorola Como assim? Não vou comprar Porque é um Motorola Hum?